Boa tarde a todos. Eu me chamo Caio Picarelli e nós estamos aqui através do Projeto Corsários, uma iniciativa do Núcleo Experimental de Butor, em colaboração com artistas pesquisadores de diversos estados do Brasil, com o intuito de trabalhar em cima do Houtledge, que está abordando o que nós temos de mais atualizado em questão de levantamentos de artigos científicos sobre o Ancocubuto. Eu sou bailarino profissional e pesquiso também o trabalho do Tatsumi Ritikata. Eu sou formado em dança pela Faculdade Angeoviana do Rio de Janeiro e por artes visuais pela FAP de São Paulo. Me especializei em preparação corporal na Angeoviana e pesquiso já as proposições poéticas do Tatsumi Ritikata há alguns poucos anos e o meu maior interesse em me aprofundar foi justamente o meu encontro com o Tiago Abel, que está mediando esse momento, porque eu acredito que há muita potência nos estudos do Ritikata enquanto as metamorfoses do corpo. É um prazer estar aqui, Tiago, Gabriel, Daniel, com vocês e eu tenho certeza que vai ser muito bom compartilhar esses saberes. Meu nome é Tiago Abel, eu sou performer e coordenador geral do Núcleo Experimental de Butoh. Minha pesquisa com Butoh vem desde 2006. Atualmente sou mestre em artes da cena na área de teatro, dança e performance pela Unicamp. Minha dissertação foi Poéticas do Quitônico, primeiros movimentos do Butoh no Brasil, que foi onde oficializou-se o trabalho do Núcleo Experimental, para que a gente não ficasse só no campo da fala, né, e de fato vivenciasse, começasse a criar portas de acesso para essa inquietação no que importa, que é a carne, mas sem deixar de ter essa pesquisa sóbria e diversos outros projetos, como é o caso dos Corsários. Minha principal referência no campo do Butoh é a Maura Baioc, da Tanteatro Companhia, foi uma grande mestra. Eu também tive contato com o Marco Xavier da Companhia do Tamanduá, Ana Cristina Cola do Lume, a Ana Chiesa, que também foi para o Japão estudar com o Cazuano, assim como a Maura Baiocchi, o Carlos Cruz do México, Edgar Ramirez da Colômbia, Simone Mello do Peru, Tess de Kinsei, Mintanaka, Komuro Bush, esses foram os que eu tive mais contato. Além disso, sou especializado em performance e live art. Eu sou Daniel Aleixo, eu sou graduando em artes cênicas na Unicamp, me formo ano que vem. Estudo o Butoh pela Academia oficialmente em 2016, mas meu primeiro contato foi em 2014. Bom, sou ator, dançarino, pesquisador. Atualmente eu componho a companhia de dança Kabuki, Fujima, em São Paulo, e pesquiso as áreas das artes cênicas da dança do cinema no Japão, pela universidade. Olá, boa tarde. Meu nome é Gabriel Rubim. Eu sou graduando no curso de artes cênicas pela Universidade Estadual de Londrina. Eu estou no quarto e último ano agora. Eu participo do projeto de pesquisa Resquícios do Corpo Sonoro em Claus Vianna e Antônia Arto, orientado pela professora doutora Célis Vitória, que é um trabalho bem aprofundado em Claus Vianna. Então, essa área de interesse dessas relações entre Claus Vianna, Arto e o Butoh são questões que me chamam muito a atenção. Inclusive, agora estou indo por esse caminho, desenvolvendo uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso e vejo aqui uma possibilidade de aprofundar um pouco mais essa pesquisa. Por que os corsários? Dentro do auge da pirataria, nós tínhamos uma possibilidade das nações de trabalhar com carta de curso, que era uma carta que legitimava o pirata a cometer a pirataria em nome de uma nação. Então, não necessariamente seria considerado crime por todas as nações, porque dentro desta situação específica, dentro de uma missão específica, todo o campo da pirataria seria visto como algo em prol da nação. No nosso caso, felizmente, não estamos em prol de nação nenhuma. A minha ideia ao criar esse projeto, que eu já vou explicar um pouquinho, justamente está em nome de uma democratização do saber. É claro que todos que estão aqui não possuem nação, mas estão amparados por cartas de curso de suas universidades em específico, de suas faculdades, pelo fato de, pensando o Butoh, eu não vilanizo, não vejo necessidade de vilanizar tanto a academia como a gente vê por aí. Eu considero que a academia, inclusive, é uma das instituições que têm auxiliado que a gente tenha condições de fazer uma pesquisa mais substanciosa e sóbria a respeito do Butoh, considerando que desde a primeira vinda do Cazuono, aqui em 1986, foi justamente esse lugar muito intuitivo, instintivo, intenso, de jogar as pessoas a quererem conhecer essa manifestação artística, que fez com que todo mundo fosse de uma maneira muito leviana e sobrou para nós, nova geração, fazer aqui as boas pesquisas. E aí, dentro dessa questão dos corsários, o projeto surgiu por causa de uma informação que o Caio Picarelli trouxe para mim, de, no ano passado, saiu um livro pela Houtledge. Aí eu queria, Caio, que você explicasse isso um pouquinho para nós. A companhia Houtledge existe desde 1836 e é referência em desenvolver compêndios de saberes. Esses compêndios de saberes são contemplados como artigos científicos e acabam se tornando grandes livros de referência com o que há de mais atualizado em um determinado saber. Então, a gente já teve Adorno publicando pelo Houtledge, Sartre, Marcuse, entre tantos outros, e hoje em dia é mais pautado em teatro, dança e espectros políticos do corpo. Ano passado foi divulgado esse Houtledge acerca do Butoh, com diversos pesquisadores associados para trazer o que há de mais novo, por assim dizer, em pesquisa científica sobre Butoh. E eu acho que é por aí as informações do Houtledge. Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de 56 artigos, divididos em seis sessões, são aproximadamente mil e poucas páginas. E aí esse primeiro projeto, que eu queria muito fazer isso, com algum material de qualidade, pensando em nível nacional, como auxiliar na democratização desse saber, auxiliar na democratização de um material que fosse de fato consistente para auxiliar todos os dançarinos e pesquisadores que se interessam pelo Butoh, mas que não necessariamente têm acesso a isso, ou que não sabem ler sem ser na língua brasileira. portuguesa. Então, nós juntamos aproximadamente nove pesquisadores. Nós estamos falando de grandes parceiros meus, de norte a sul do país. E traduzimos toda a primeira sessão. Passamos do inglês para o português, são 19 capítulos. E aí, para não ser só um trabalho de tradução desses artigos, para que a gente democratize isso para todo o país, e aí fica claro a razão de chamarmos os corsários, nós também estamos interessados em fazer uma discussão, de estarmos um pouco mais próximos de nós mesmos, e levar isso de uma outra maneira que não seja só essa. E aí estamos aqui criando essas conversas, essas mesas virtuais, que permite também que estejamos um pouco mais próximos e com essa pesquisa ativa. Como eu comentei, somos aproximadamente dez pesquisadores, além das universidades e faculdades que o pessoal comentou aí, nós temos Universidade Estadual do Amazonas conosco, Instituto Federal do Ceará, PUC de São Paulo e USP. Esse trabalho não está fechado, então essa minha fala agora também é um convite e uma convocatória para todos que estão nos ouvindo. Muito bem, vamos para o nosso tema do dia, que é a introdução desse livro. Nós não necessariamente vamos seguir a ordem dos capítulos, o próprio Bruce Bard comenta que o livro não foi feito necessariamente para seguir esta ordem, mas não tem porquê a gente não começar pelo começo. E aí, as próximas mesas, a gente vai apresentando em uma outra sequência. O título é Experiência em Dança, Dança das Trevas, Butto Global, a evolução de um novo estilo de dança. Ele foi escrito pelo Bruce, que está fazendo todo esse compende, junto com a Rosemary Candelário. Um último adendo. Quando eu estava trabalhando na contextualização e pensando como apresentar essa introdução por meio desse texto, eu tomei a decisão de fazer com que o nosso marco zero desse trabalho na realidade não seja necessariamente esse áudio, porque o que vai acontecer? Essa discussão já está mais profunda. Se eu parar para fazer uma introdução muito beabá, nós precisaríamos fazer dois trabalhos. E um trabalho muito beabá inicial já está feito na palestra Reflexões entre Poéticas e Estéticas na Dança Butto, que eu dei na Ocupação Tão Teatro ano passado. Nós já estamos com esse vídeo na rede e lá já está muito bem estruturado toda uma parte histórica para esse leitor. Então, se você sente necessidade, corre lá, ouve essa primeira parte e depois volta para cá. Por quê? Porque senão a gente não conseguirá ter algumas discussões mais potentes no dia de hoje para fazer um trabalho que já foi feito. Então, vamos considerar lá o marco zero e aqui, de fato, nossa primeira mesa, com possibilidade de a gente levar a discussão para caminhos bem mais extensos do que uma contextualização histórica, contar quem foi quem, o que fez o quê. Claro que a gente não vai se eleviando agora, apresentando tudo, mas estamos afim de ir além. Ok? Então, ele apresenta, né? Ele começa falando, fazendo algumas perguntas muito interessantes, que são O que é Butto? Por que tantas pessoas sentem-se atraídas por ele? Quais caminhos esse estilo tomou de modo a tocar todas essas pessoas em tantas localidades? E por que ele ainda tem a potência de mover públicos e instigar artistas hoje? Eu acho que todos nós queremos saber a resposta dessas perguntas. Não necessariamente a temos, mas a nossa busca, e imagino que seja a busca também de quem criou todo esse hot ledge. Bom, ele vai lá para 1959, comentando sobre a manifestação artística vanguardista, um Coco Butto, e comenta sobre as principais referências daquele tempo. Então, ele vai falar da dança moderna, ele vai falar da dança expressiva alemã, vai tocar na Mary Wigman, são pontos que ele só passa, não estende necessariamente alguns aspectos disso, mas que nós teremos outros capítulos para destrinchar cada um desses assuntos. Ele vai falar do surrealismo japonês, do surrealismo europeu, da literatura modernista e das vanguardas, de como isso tem uma referência. Um pouco mais à frente, ele já fala de uma outra referência no campo literário, e aí eu já vou trazer aqui para ficar mais sucinto, que é Sade, Genet, Batalle, Marcuse, Rimbaud, Lothremont, não comenta sobre o Yukio Mishima. Acredito que por razões específicas que a gente já pode comentar. Quando o Iji Katakiri ocorre as proibidas em 1959, que é o marco do trabalho, que ainda não vai ser denominado Ankokobuto, mas que já vai fazer parte dessa manifestação, o Iji Katakiri já tinha realizado alguns outros trabalhos, algumas outras investigações, mas aqui a gente tem um momento de uma consolidação. A escolha do Cores Proibidas do Yukio Mishima, ela não é só necessariamente numa afinação ideológica com o autor, mas porque ele também estava muito interessado em se aproximar de uma alta casta de artistas que eram relevantes para a sociedade na época. E aí ele vai comentar justamente do que há uma afinação em nível ideológico, que é todos esses franceses malditos. E aí a gente poderia comentar também sobre a filosofia alemã. Através disso ele vai dando alguns saltos, ele comenta sobre os caminhos tortuosos que vão começar a partir de 1970, e depois a gente entra um pouquinho mais nisso. ele vai traçar, acredito que não só a introdução, mas ele deixa claro nesse período, nessa questão, de que todas as sessões do Hot Lead estão basicamente divididas em um primeiro momento que traça todo o trabalho do Tetsumi Iji Kata e do Kazuono, os fundadores, o Iji Kata como fundador, o Kazuono como principal colaborador. Depois, toda uma questão das influências e dos discursos que participam a essa manifestação artística, e que também foram perspassadas pelo Ankokobuto, e em seguida todos os colaboradores, que alguns vão chamar de segunda geração, terceira geração, mas que a gente para parar de pensar nesse sentido de legado, ou de uma árvore genealógica legitimadora, a gente pode pensar inicialmente nos dançarinos que estavam em contato direto com o Tetsumi Iji Kata e Kazuono, depois nesses dançarinos que saíram do trabalho com eles e fundaram suas próprias companhias, e logo em seguida tudo do jeito que foi. Seguindo, o que a gente pode comentar é que ele vai fazer um pequeno panorama da história do Iji Kata, Iji Kata nasce em 1928, morre em 1986, comenta um pouco sobre a família dele, uma família de classe média. O que eu acho que a gente já pode comentar nesse quesito é que eu achei muito curioso que quando ele vai falar da família Inoyama, que é o verdadeiro sobrenome do Iji Kata, e o verdadeiro nome dele é Kunio, ele não faz a alusão, queria saber o que vocês acharam disso, comenta o clássico, o filho mais novo de uma família do nordeste de Tohoku, aliás, do nordeste do Japão, em Tohoku, que viu todos os seus irmãos irem para a guerra e voltarem em urnas funerárias, que estava em contato direto com a questão, com uma região agrícola, ele até comenta a respeito das danças rituais, dos médiuns do shintoísmo, dessas danças festivas, dessa celebração de colheita, é interessante como ele contextualiza, antes de chegar no Iji Kata, o que é essa terra e o que está atravessando o corpo do Tatsumi Hiji Kata na infância, porque é essa que é a questão, a gente já vai entrar nisso, mas ele vai comentar a respeito de uma família de classe média que tinha condições de vestir o seu filho com roupas ocidentais, que com uma bolsa de estudo conseguiu enviar para uma escola primária de excelência, que jogou rugby, que praticou taekwondo, são questões que eu particularmente não vejo com tanta recorrência a respeito da família e ainda mais pelo fato de que a gente sabe que toda a questão biográfica do Iji Kata é muito complexa, porque ele não necessariamente estava sendo um livro aberto para aqueles que queriam conhecê-los. O que vocês têm aí para pontuar? Eu acho que isso é uma característica muito presente na forma com que o Baird pesquisa a vida do Hidkata. Em Pools of Shades of Grey, o livro que ele tem do próprio Hidkata, que ele escreveu há alguns anos atrás, ele sempre busca partir por um viés que não seja muito conhecido. Na minha interpretação, por mais que não seja de fato a realidade, eu acho que não é como se ele quisesse afastar as grandes mazelas que o Hidkata vivenciou. Mas parece que há uma curiosidade muito maior de contextualizar geograficamente, culturalmente, as experiências que o Hidkata vivenciou, os festivais que marcaram, de uma certa forma, a carne do jovem Hidkata, ao invés de ficar se pautando só na questão da guerra, das urnas funerárias, etc. E isso, na realidade, é bem interessante, porque nesse primeiro livro sobre o Hidkata que o Baird escreve, ele explica um pouco, ele contextualiza o impacto que esses festivais oriundos do xentoísmo tiveram até mesmo em formas que o Hidkata foi decupar e se desenvolver ao longo do tempo. Os mitos dos demônios e das forças que perpassam aquele vilarejo e que não é só contemplado em função da guerra, tem toda uma questão climática, tem toda uma outra vida que faz o Hidkata não ser apenas, não ser colocado apenas no lugar do único que ficou vivo porque não foi para a guerra. E é, de fato, muito interessante porque ele também revela que o Hidkata teve um treinamento físico com artes marciais, ele frequentou bons lugares em função do comércio que a família Ione Yama tinha na época e eu acho que ele foi o primeiro que realmente desenvolveu os contatos do Hidkata com danças clássicas antes de chegar no modernismo. Esse é um ponto que eu acho muito interessante. Eu queria fazer coro para isso. O texto, ele começa com um apontamento da Inata Naomi, que inclusive vai ter um artigo no livro, que é que o Butoh geralmente não é pensado no contexto da história da dança japonesa no geral. E não no sentido só da história daquele homem que fez a dança, mas naquilo tudo que permeava o que ele vivia na época. e geralmente quando há algum objeto pensado sem uma história, sem a história dele, ele é um objeto criado por meio de uma ideologia, ele é um objeto ideológico, porque você faz um corte no que existe antes dele e faz um corte no que vem depois e vira ali uma peça pronta, uma coisa estética, uma coisa que tem uma forma por si só, sendo que não se trata disso. Butoh, ele tem uma criação, ele é resultado de coisas, ele é resultado de uma experiência pessoal, ele é resultado de uma experiência pessoal perante uma experiência social no Japão e uma experiência híbrida. Nos anos 60, o Michel Tapier, que é um crítico de arte francês, ele começa, ele vai ao Japão, ele se interessa pelo grupo Gutai, que é um grupo de performances, e ele vai começar a transmitir uma ideia que começa a vir da Europa, que é a ideia da anti-arte. A gente também vai ter ali o Teatro Marginal, que já estava ali muito antes do Butoh, e através desses grandes artistas também, Tatsumi Ridikata vai encontrá-los em Tóquio. O Shuji Terayama, que vai vir com a ideia do Shigaigeki, o Teatro da Cidade, que é encontrar um espaço não convencional fora dos limites do teatro, para abolir a inércia da vida diária. E ele vai usar não atores, vai usar amadores justamente para colocar em cena os corpos destreinados, porque para ele todos os humanos são atores e o drama existe por toda parte. Tanto é que ele é o cinegrafista do Rosotan, da Varíola, o Lepra, do Ridikato, de 1975, e ele tem um filme muito bom de 71, um ano depois da morte do Mishima, o que pode ser até simbólico, que chama Joguem Fora Seus Livros e Saiam às Ruas. Também a gente tem o Tadashi Suzuki, que vai incorporar a fisicalidade do Kabuki do Nono Shingeki, que são os novos dramas, os dramas europeus. Então, como é que colocar uma fisicalidade que não é recorrente num povo que não é de lá nos próprios dramas deles? E o Genpei Akezawa, que é do grupo High Hat Center, de performance, e ele vai vir com essa discussão mais explícita do que é arte. Ele foi processado por uma obra que ele fazia que criava a nota de dinheiro falsa, e aí ele vai questionar, não, mas o que é arte? Aquilo é arte, aquilo não é arte. Acabou escapando do processo por causa disso. E essas festividades e celebrações do Japão, que são danças compactas, são danças sociais, e o próprio texto diz que são feitas de passos simples, para quê? Para ajudar numa fácil integralização das pessoas e uma padronização ou tentativa, porque cada região adequa os seus traços e tudo mais. A Hanagazawa Ondo, a dança do chapéu de palha com a Sakura, o Tankobushi, a dança dos mineradores, da Itóquio Ondo, Tóquio Ondo, enfim, danças populares que também tinham bastante em Tohoku, mas como o Caio falou, tem toda a questão do clima, era um lugar muito frio, era um lugar muito infértil, a terra durante a maior parte do ano, eram danças mais pitorescas, mais ligadas ao yokai, ao transmorfo, àquela força de equilíbrio da natureza transgressora. E o texto também fala, além das festividades, ele cita o Kagura e o Bugaku, e ele não cita as outras, o Kagaku, o Sarugaku, ele cita essas duas, e eu acho que existe um motivo para ele só citar essas duas danças aí no artigo, na introdução, que é a Kagura tem uma peculiaridade que foi com essa dança que ela inaugura dois elementos cênicos fundamentais na cena japonesa, que é a terra vermelha, que é uma menção à maquiagem de usado facilmente no Japão, e a indumentária de bambu, porque o Kagura ele precede a escrita e a colonização chinesa no Japão, então ele é muito antigo, ele é uma coisa realmente japonesa, Kagura significa morada dos deuses e é uma festa popular, que vai da noite até a aurora, é como se fosse um bumba meu boi japonês, e o Bugaku, o Bugaku ele literalmente significa dança e música, e ele é uma dança de corte, ele já não é popular, só que ele junta músicas chinesas, hindus, dança coreana, dança da Manchúria, e o texto fala sobre influências da religião xintoísta, eu não sei, eu não li em inglês, só li a tradução, mas realmente ao usar dessa palavra, eu tenho um certo problema em chamar xintoísmo de religião, porque não é simplesmente um secretismo de seita, é toda uma herança cultural que vai muito além de crença, então eu não acho problemática falar de xintoísmo como religião, e o Bugaku é um exemplo disso, porque o Bugaku, a estrutura do Bugaku o que que é? Tem atores e dançarinos à esquerda e à direita do palco, à esquerda, por coincidência ou não, são vermelhos, os figurinos são vermelhos, e as músicas que eles dançam são as chinesas hindus, e à direita são dançarinos vestindo figurinos verdes, com músicas coreanas e da manchúria, então a gente não tem aí, a gente tem aí um exemplo claro de um sincretismo muito maior do que simplesmente de fé e de crença, o Bugaku, eu, para mim, é um simbolismo do que é a influência xintoista no Japão, e as artes performáticas pré-modernas, que o texto cita assim, que é o Noi e o Kabuki, o Noi é de corte, as pessoas não têm acesso ao Noi, e o Kabuki é popular, e, bom, queria fazer uma observação muito pessoal sobre essa questão, principalmente porque eu estou agora no ramo do Kabuki, já vai fazer um ano que eu estou dançando Kabuki e tudo mais, que é Rossotan, Rossotan, a dança da lepra, a dança da varíola, dependendo da tradução, que o Hidikata dança lá no festival de Tohoku, ele faz também a dança solo dele, quando eu assisti pela primeira vez o Rossotan, eu vi de uma forma, mas, quando eu assisti agora, esses dias, quando eu assisti esses dias atrás, não tem como eu desconsiderar que ali tem movimentos de Kabuki, e é muito forte isso, eles são, eu vejo os movimentos tradicionais ali, eu consigo ver eles claramente, mesmo que eles estejam distorcidos, eles existem ali, e eu vejo nisso um motivo muito forte para a gente não sair copiando as danças e chamá-las de Butoh, né, porque a necessidade de mimetizar algo que é estranho para a gente e usar como estética, não é? O Butoh, ele já, ele tem movimentos e formas que a gente acredita serem movimentos tradicionais de Butoh, isso é muito contraditório, falar em movimentos tradicionais de Butoh, e a gente desconsidera que eles não são movimentos tradicionais, eles são ressignificações e transgressões de movimentos tradicionais do país deles, então, eu não vejo sentido quando nós fazemos esses movimentos japoneses de transgressão, de horror, de morte, de tal, porque a gente não considera o que eles realmente são a fundo e a origem deles e de onde eles vieram, que é a questão que o Tiago geralmente fala da mãozinha, que é a mãozinha torcida, que o Butoh, ele, não é uma dança universal, ela não começa como uma dança universal, então, aquilo que, aqueles movimentos, eles não são movimentos comuns a nós, então, não tem para que a gente fingir que está invocando coisas no meio da dança. Aí, o texto fala também do Nihon Buyo, e Buyo já é um fenômeno moderno, porque Buyo é uma palavra moderna para a dança, a palavra moderna para a dança tradicionalmente é Odori, e o Nihon Buyo, ele é herdado por graduação, pelo Natori, você tem que ir lá, você tem que fazer, você tem que fazer tantas coreografias para o mestre daquela família de dança, e aí ele te dá o sobrenome da família, então, é uma coisa super tradicionalíssima que existe até hoje. E, por fim, a gente tem o balé, que a gente chega no Japão só depois da Segunda Guerra, até porque, antes da guerra, o Japão tinha muito mais proximidade ao Neustrand, a dança expressionista alemã, que foi uma grande influência por Hidikata também, que teve um acesso muito maior, e o texto fala sobre o Bakuichi, aí vem uma dúvida minha, sabe, porque no Soldado Nul, foi quando eu vi a primeira vez o Bakuichi, ele fala sobre a relação do Bakuichi com o Kazuono, no texto fala em relação ao Hidikata, e tem muito pouco material desse dançarino, desse homem que considera-se que trouxe muito do balé clássico para o Japão, então eu queria também saber mais sobre essas informações que eu não domino. Quando a gente pensa tanto no Bakuichi quanto no Takai Eguchi, eles são os grandes nomes da dança, e eu fico me perguntando qual é o tamanho do mundo nessa época, porque se a gente para para ver as conexões, por exemplo, o Tatsumi Hidikata vai estudar dança com a Katsuko Masamura, depois disso, ele está lá com a Mitsuko Wando, ele vai comentar sobre alguns outros diversos, que em alguma outra mesa gostaria que a gente parasse para conseguir mesmo fazer essa árvore genealógica. Só um adendo nisso, que o Caio comenta bem rapidamente, dessas outras danças, além de tudo isso que o Caio, perdão, que o Daniel comentou agora, e que está atravessando todo esse campo de infância, todo esse contexto que o Iji Kata está imerso, além disso, ele também, para a gente ver a miscelânea de informação, ele também teve dança moderna, balé, jazz, sapateado e mímica com esses professores. E toda essa árvore genealógica de professores de dança do Japão, elas estão sempre conectadas ou ao Egushi ou ao Ishi. Sempre, não tem como fugir do Baku Ishi, parece que não tem como você ter aprendido dança e de alguma maneira você não estar conectado ao Atakai Egushi e com a esposa, a Misakumiya, que estudaram com a Mary Vigman diretamente, ou com o Baku Ishi, que além de ter estudado com a Mary Vigman, ele conseguiu viajar boa parte do mundo, e aí vem influências do Dow Crows, vem influências da dança moderna americana, então, mesmo que seja em um caminho indireto, o Ishi Kata está influenciado também por esse dançarino. Eu queria só voltar para uma fala do Daniel, quando ele desenvolve um pouco sobre as danças japonesas, tradicionais, e as que sofreram influências com todos os processos de colonização. Ok, o Butor, ele acontece na carne do Reticata de uma determinada maneira, em que até mesmo nesse início carregava uma estrutura altamente cultural, a ressignificação de formas e contextos culturais, mas será que havia de fato, e isso é uma provocação que eu sempre me faço, será que em algum momento perpassava a vontade de criar e de manter essa cultura nessa carne em movimento, ou será que essa ressignificação chega justamente para confrontar essas formas, esses manejos, essas estruturas? Quando a gente está falando da respeito, e é muito bonito quando o Daniel comenta sobre essa questão de rever a história da Valiola e perceber ali algumas questões do Kabuki, mas ao mesmo tempo, e justamente por isso, esse lugar da Mímeas não faz sentido, porque não está, e isso é muito complexo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eu vou pedir só para vocês segurarem um pouco essa questão, porque ela é todo o apontamento que ele vai fazer e pensar na reflexão de todas aquelas questões e elementos étnicos, não necessariamente japoneses, mas quando ele vai beber de inúmeras fontes, e aí a gente conversa um pouquinho melhor sobre isso, mas não é necessário, é porque é justamente o que atravessa o corpo, é o tutano desse corpo, é o que o Kunichi Uno vai comentar lá no de Katatatsumi pensar o corpo esgotado, na gênese do corpo desconhecido, como é tudo aquilo que constitui o corpo da criança, que atravessa o corpo da criança, criança que não se pergunta quem é, entendeu? Então ela não é necessariamente, é claro que tudo isso nos atravessa, mas não necessariamente por uma questão cultural, por uma questão identitária, mas porque é o que é, entende? Não é um discurso chauvinista, étnico, não é um discurso nacionalista, mas não tem como não dizer que o corpo de Statsumi Higikata é feito daquela terra, naquele tempo, e isso é muito bonito, apesar de complexíssimo, o quanto ele ficou jogando e brincando e fazendo com que a gente até hoje estejamos tendo essas discussões a respeito de todos esses elementos que ele traz e ao mesmo tempo evidencia e eu não usaria nem a palavra ressignifica, mas provoca, atiça, inquieta, porque quando a gente pensa como artistas em campos de ressignificação, a gente está com uma intenção muito clara de querer chegar de um ponto A ao ponto B, eu acho que o Higikata só está presentificando todas essas forças no seu corpo atravessando e deixando todo esse campo de transformação e afecção que estamos aqui discutindo isso até hoje e quantos não estão entendendo também até hoje. Muito bem, então, avançamos muitíssimo, estamos ainda em 1959, só falta tudo. ali em cores proibidas, o que eu acho importante a gente apontar mesmo que brevemente são as pessoas que já estão próximas ao Higikata, ele já vai ter conhecido o Kazuono em 1954 no estúdio no estúdio da Mitsukuo em 1959 ele já dirige o Kazuono no Velho e o Mar e o próximo capítulo é especialmente sobre isso, sobre esse espetáculo, mas ali em 1959 a gente já está com o Kazuono Yoshito Ono, Akira Kasai, Netsu Nakajima, Mitsutaka, Ishii, Tomiko Takai e Akiko Motofuji. Ele comenta, eu queria só ler um trecho desse momento que eu acho que ele é bem conciso e me faz não ficar rodando em círculos, que é a respeito de pensando todas essas influências que foram comentadas, o que essa galera está fazendo, e aí ele comenta assim, a noção de que a partir do momento que bebe de todas essas influências e cria isso, quais são as noções e buscas? A problemática específica de cada influência, além do escopo dessa introdução, eles tinham alguns temas em comum, o que ele está falando aqui, da relação com os artistas e as linguagens. Um deles era a noção de que o mundo seria um lugar infinitamente mais complicado do que o pensado nas tradições nipônicas e ocidentais. Outro era que o mundo cotidiano seria atingido por convenções e restrições que controlavam o que poderia fazer, dizer e pensar. mas que os humanos se acostumavam tanto a isso que nem sabiam da constante existência dessas convenções em segundo plano. Dessa forma, cada um buscava uma alternativa às atuais pressões de socialização, recorrendo a processos que empregavam o inconsciente, a aleatoriedade, o choque ou todos os três. O que eu gosto desse pedaço que eu gostaria de conversar com vocês é que ele fala sobre pressões de socialização, eu achei esse termo muito interessante e aí, recorrendo aos processos, ali um pouquinho mais para frente a gente vai poder falar mais dos processos criativos do Tatsumi Higikata e também vai dar para passar brevemente pelo Duono, mas eu acho perigosíssima a questão de falar de aleatoriedade, né, e o choque, ok, todo esse terror psicofísico que existe no trabalho do Higikata, ok, essa questão de sondar um campo de inconsciência, mas por meio de um deslocamento de percepções ou de um lugar de não se entregar ao inconsciente, mas expandir a consciência ao nível dela abarcar aquilo que estava inconsciente e não está mais, mas aleatoriedade eu acho uma palavra perigosíssima. Nossa, eu sou super contemplado, eu também prestei muita atenção nesses dois pontos dos artistas de vanguarda, também me incomoda a palavra aleatoriedade porque a aleatoriedade geralmente é uma percepção superficial que a gente tem a priori quando a gente olha alguma coisa, alguma obra, a gente supõe aleatoriedade nas coisas, então é meio perigoso esse tipo de palavra porque é uma palavra que é muito primitiva eu acho para quando você está analisando uma obra, você definir ela como uma obra aleatória. Eu gosto da... o que eu acho interessante é a noção do mundo como um lugar infinitamente mais complicado do que o pensado nas tradições ocidentais nipônicas é essa consciência que esses artistas têm do lugar de fala deles no mundo como etnia, como ser social e como indivíduo, né? É uma questão meio satriana nessa questão que eles percebem que o mundo como ele é ele na verdade é moldado pelas concepções dos povos as concepções dos indivíduos, né? E como desvendar esse mundo de uma outra forma e o mundo cotidiano atingido por convenções que é uma coisa mais que clara nos movimentos de vanguarda que é esse comodismo às convenções do mundo que precisam ser transgredidas que o grupo fluxos e os acionistas vienenses vamos lembrar, né? Os acionistas vienenses em particular é interessante que o texto não cita eles não fala sobre eles mas eles trabalhavam muito com gesso e tinta branca também e se você for notar algumas imagens alguns trabalhos de performance deles performances públicas na rua são muito semelhantes ao que a gente vai ver no começo das abordagens do Butoh depois de 59 depois que ele começa a ser chamado como tal como o Ancocu os acionistas vienenses eles vão abdicar da relação da religião católica com a sociedade acreditando que aquilo é a máxima convenção que uma sociedade tem a religião o catolicismo né? Vão colocar o corpo como algo inútil eles vão questionar a supervalorização da pureza em detrimento daquilo que é escatológico é porque nós temos repúdio à dor corporal à dor física e porque nós temos tanta primazia ao intelecto né? E eu acho muito importante esse ponto desse dilema dos artistas de vanguarda desses dois pontos dessas duas questões que vão ser exploradas porque eu considero esse um intermédio entre o começo do texto que é aquilo pensar o Butoh pensar a dança pensar as artes no contexto que elas têm com a história com os atravessamentos dela e a conclusão que a gente vai chegar lá para o final do texto Uma das curiosidades a respeito dessa questão do gesso é justamente quando eu falo da questão da mãozinha do Butoh disso que você já levantou e aí como a gente ainda tem muito material só um comentário que é assim como isso era uma alusão às esculturas do Segal em algum momento como isso era uma questão já desses deslocamentos sensoriais do Iji Kata no sentido de que o gesso de fato restringe o movimento e eu não sei se vocês já trabalharam com gesso mas quando você passa o gesso ele primeiro esquenta muito e depois ele esfria o gesso ele tem uma capacidade hipotérmica muito poderosa então se você cobre o seu corpo inteiro de gesso dependendo de onde você está talvez no Brasil isso não vai acontecer mas pensando no Japão você de fato pode começar a entrar em estado de hipotermia então quando a gente vê muito dessa galera tremendo e esse movimento que a gente supostamente associa ao Butoh muito provavelmente aqueles dançarinos estavam tendo hipotermia diante da gente que é essa busca do Iji Kata por um movimento que realmente venha do corpo e não necessariamente de uma intencionalidade ou de um desejo de expressão e aí só mais um adendo de como isso vai sendo transferido de uma maneira só pelo campo da forma de querer replicar a forma sem o conhecimento e o entendimento dos conteúdos que estão por trás e a gente vive em 2019 com as pessoas falando que o panqueque branco no rosto é para simbolizar a cor da morte no Japão e que é furada mas são curiosidades que para nós podem parecer muito óbvias e de que não são coisas que estão sendo ditas nesse exato momento vou dar sequência eu queria só ler um pedaço muito inteligente a maneira como ele construiu no texto que é digamos quase a etimologia da palavra do termo Ankokubuto que ele diz assim na época ninguém usou a palavra buto para essas danças estamos falando aí de todo o período de 1960 a 66 eles chamaram os experimentos de experiências de dança ou de dança terrorista e depois de Ankokubuyo dança negra ou obscura e mais tarde de Ankokubuto buio é o termo geral da língua japonesa para dança a palavra buto composta por dois caracteres chineses que significam dança pisar pisotear geralmente indicava danças de estilo ocidental como flamenco balé e valsa então Ankokubuto originalmente significava algo como valsa das trevas ou balé das trevas com o tempo o termo foi encurtado para buto e depois romanizado para o BUTO H em inglês a gente utilizando ou o acento macron ou o acento circunflexo Dan faz sentido isso? faz faz sim eu acho engraçada a palavra Ankokubuto porque Ankokubuto ela é uma palavra redundante Ankokubuto porque ela é composta por dois caracteres dois candis dois ideogramas que um que é sombra ou negro escuro e o outro é preto então Ankoku seria praticamente preto escuro ou preto negro para você para ter uma noção de que tipo de relevância o Tatsumi de Katakiria que tivesse a dança dele é muito preto é muito escuro é uma dança muito sombreada e o BUTO né não isso essa questão da palavra BUTO ela é bastante semelhante em vários materiais né ah porque Bu é isso e To é aquilo o Bu é realmente buiô que buiô eu disse lá antes é buiô né que é uma palavra moderna para dança quando um japonês fala buiô ele está se referindo a uma dança moderna ele não está se referindo a danças tradicionais porque danças tradicionais é Odori são as danças tradicionais e o To né que tem essa questão da onomatopeia que é muito forte na composição das palavras japonesas materiais didáticos livros infantis do Japão a maior parte das palavras que estão lá são onomatopeias porque as onomatopeias naquele povo eu não sei se na China porque eu não falo mandarim mas provavelmente é bem semelhante esse processo as palavras como palavras né como a gente conhece como um signo carregado significante eles serão vão vir de sons vão vir de sons grifados em forma de signos então esse To faz super sentido ter a ver com batida na terra com uma sonorização e tudo mais e o que me chateia é que a gente abreviou pra Butoh quando eu adoraria que a gente vivesse em um outro universo onde tivesse sido resumido pra Ancocu pra mim faz muito mais sentido é agora eu queria a gente só pra não deixar de pontuar tem a questão de em 1968 que é quase a afinação a obra-prima dele que é Tatsumi Higikata e os japoneses A Revolta da Carne e aí só um trechinho que é quando o que eu achei muito bonito que é sobre o povo que o moldou e sobre como ele poderia libertar o próprio corpo das amarras do passado eu achei isso primoroso na escrita do trabalho vou falar dos procedimentos de criação do Higikata de uma maneira bem breve porque a gente não seja aleviando a respeito disso depois eu vou entrar num trecho do Kuniti Uno pra gente discutir todo aquele aspecto que a gente estava falando lá de toda essa miscelânea étnica de todos esses aspectos como que a gente vai definir é cultura é indivíduo uma vez que o Higikata está querendo destruir justamente tudo que é identitário e tudo que é digamos cristalizado dentro do campo cultural e aí a gente segue disso para a segunda parte do texto sobre a questão dos procedimentos de criação aqui em específico ele vai comentar muito a respeito do uso das imagens e das palavras para evocar todo um deslocamento de percepção do dançarino como não vai ser necessariamente só pelo campo da movimentação mas e aí quando a gente pensa num campo de movimentação todo esse lugar associado a um corpo cotidiano e como que a gente pode ir diluindo esse corpo social esse corpo cotidiano em direção às potências da carne mas sempre nessa relação dialética mas também figuras pinturas esculturas a respeito das notações que ele fazia a respeito unindo colando aí vocês tanto o Caio quanto o Daniel podem falar um pouquinho do Butofu antes de eu entrar nisso de como era esse fato as modificações e abrangências do movimento pelo campo de uma repetição constante ininterrupta pelos deslocamentos no campo de um terror psicofísico mesmo de vamos trabalhar em jejum vamos trabalhar de madrugadas quando ninguém esperava ele aparecer e o trabalho começava nas experiências multissensoriais então não só num campo de imaginação mas de relação com sons cheiros sabores sensações sentimentos onomatopeias tudo que pudesse inspirar e criar num campo que a gente está pensando nesses cinco sentidos no texto fica parecendo que tudo isso é um trabalho de imagens mentais de fato é um trabalho muito imaginativo entendeu mas também muito imagético e sensorial e de que ele não apelava só para um campo do que ele está chamando aqui de imaginação mental mas de trabalhar por exemplo com o gesso de realmente mobilizar o corpo e ver o que é possível com isso de colocar saco de gelo nas genitálias dos dançarinos em um massagista que são deslocamentos que não é só você não precisa imaginar o gelo na sua genitália a coisa vai acontecer algo vai acontecer sem necessariamente a gente está falando de imaginação me vem ainda muito na cabeça quando esses escritores conhecidos por pesquisarem Butor acabam não sei se apelar é a forma melhor de descrever mas há uma uma tendência de mentalizar muito todos esses processos eu acho que há uma característica principalmente do se fabricar conhecimento de alguma forma e sendo que na realidade quando a gente se pauta apenas nessas mentalizações a gente acaba de uma certa forma entrando ainda nesse processo de dar uma corda para esse corpo social que o Hitchkata investigava formas de destruir mas é justamente como você Tiago falou ele se munia de diversas formas para incentivar um processo de confrontação então quando a gente pega as estruturas que ele fazia com colagem por exemplo não era apenas uma colagem era uma colagem que acabava ressonando na própria carne dele quando ele via algo que o incentivava seja uma escultura seja uma frase que era decupada e destruída e depois composta de uma forma ou outra mas principalmente todo esse trabalho de como acessar outros pontos de percepção de uma maneira em que te desconfigurasse era como se fosse de fato uma desconfiguração de um corpo robótico ou adestrado de uma certa forma então como 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 é rico esse processo mas ao mesmo tempo como ele pode ser ilimitado mas a gente tem que ter uma certa parcimônia também será que entra aí no será como fugir de um campo de reprodução desses processos mas sim de investigações outras de dar fôlego ter material suficiente para continuar sempre alimentando essa chama que vai ser uma força a receber um sacrifício desse corpo social então puxando aí um pouco do gancho da revolta da carne já era já era um momento em que uma das coisas que eu acho primorosas quando a gente vê a parte histórica dos processos do Hitchkata é como ele sempre acabava se submetendo a coisas que ele passava para os bailarinos dele para os bailarinos que ele trabalhava e como que o interesse dele embora ele tivesse muito essa estrutura do controle mas como que isso reverberava numa destruição no corpo dessas pessoas ele passou de uma certa forma e como ele incentivava para ver o que ia sair desse corpo dentro desses processos como foi o caso daquele episódio do longo jejum que ele teve todo o período de jejum para a composição dos trabalhos eu queria fazer primeiro com o Caio sobre os atravessamentos sobre os recortes é engraçado quando a pesquisa em torno das artes elas tentam como o Tiago também falou encontrar um ponto A e um ponto B bem utilitário mesmo bem objetivando daquela forma sendo que quando a gente analisa por exemplo os livros de Rascunho do Hidikata nós vemos os recortes que eles não são aleatórios de jeito nenhum eles não são escolhidos por aleatoriedade mas eles são exatamente escolhidos por atravessamento Hidikata independente da fonte independente de onde viesse independente do ideal em cima da obra que ele visava o Hidikata recortava e usava acima de tudo obras que atravessavam ele então no Rascunho nós vamos ver pinturas de diversos artistas diferentes dentro de uma mesma coreografia a gente vai ver diversas inspirações não porque foi aleatório mas porque houveram atravessamentos daquele tipo de obra em cima do que ele achou que poderia fazer uma das coisas que eu gostaria de perguntar para vocês falando dessa questão dos cadernos e das anotações eu queria saber o que o que vocês pensam a respeito do do butofu né dessas anotações do Tatsumi Hidikata porque uma vez que todos esses cadernos existem e a gente pense numa na estrutura da episteme num num quesito quase mundial pensando dança seria óbvio que as pessoas pensariam em transformar isso em coreografia em passo em algo a ser seguido mas eu encaro esses cadernos muito mais como um trabalho cartográfico do que ele estava criando do que algo a ser repetido ou replicado uma tentativa de cartografar um processo que se faz justamente por isso chama de cartografia que se faz impermanente o tempo todo que você investiga é uma investigação sóbria sem aleatoriedades sem inconsciências apesar de que em alguns espaços desse texto a gente fala entre improvisações estruturadas acho que a gente entende muito bem pensando até mesmo no free jazz o que foi algo que esteve próximo deles quando a gente pensa no que é uma improvisação com estrutura encarar o Butofu como mais do que querer entender o que e como o corpo do Iji Kata chegar o que ele fazia entender quais são esses processos de conseguir mapear conseguir cartografar conseguir conseguir criar um caminho para além do estar no ensaio dançando de notar até ele comenta que o Iji Kata dava esse consentimento para os dançarinos porque era uma enxurrada de tantas informações que seria impossível não parar para criar notações isso eu acho Tiago que você toca num ponto muito específico porque isso eu vou estar me baseando no discurso de duas figuras a Kayo Mikami que fez parte do corpo de bailarinos do Iji Kata durante os anos 60 início dos 70 e do Yuuki Uaguri que eu tive breves contatos na realidade o Butofu é porque aí a gente tem que ser um pouco tem que pensar num sentido maior como se os corpos sociais tivessem a necessidade de um guia de como se fazer Butor um manualzinho agora você deixa o abdômen mais rígido para se sustentar com os quatro membros para cima então parece que é reproduzida a necessidade de se ter um manual de algo sendo que na realidade quando a gente acaba tendo contato com o Butofu do Hitch Kata ou quando o Yuuki Uaguri lança nos anos 90 o Butofu dele que durante certo tempo achou-se que seria o Butofu do Hitch Kata não é como se fossem manuais mas aí eu pego numa ponte que você disse mas quão plurais podem ser as formas de se criar e de se desenvolver e de se investigar e se destroçar nesses processos como num mapeamento cartográfico né a Kayo Mikami foi a primeira pessoa a traduzir dois tomos de Butofu do Hitch Kata que ele tinha muito mais e ela sempre deixa muito claro de que nunca foi do intento do Hitch Kata que isso servisse como manual e de fato é muito usado para quem tem domínio principalmente do japonês que tem essa versão em japonês como um manual e isso se distancia muito porque você acaba adestrando o corpo de uma outra forma você reproduz aí a gente entra assim num sentido de mim mas é onde processos de treinamento ou de investigação acabam sendo a própria obra por assim dizer e o Yuki Waguri também quando fala no início dos anos 2000 e quase lá para 2010 que nunca foi o intento de ser um manual que isso seria na realidade completamente desconexo com a própria intenção de se desenvolver um butofu né e é muito chega a ser muito bonito quando o Hitchkata diz que a intenção dele quando ele fala agora sejam essas formigas caminhando na língua ele não quer ver uma única forma mas como que essa imagem como essas proposições acabam ressoando nesse corpo e se a gente for pensar numa anotação como que serão várias anotações de maneiras diferentes sendo que a do Hitchkata foi uma e a gente tem seis exemplos diferentes era realmente um processo contínuo de criação que se você entrar para a repetição já entra num espaço outro que deixa de ter função eu acredito pessoalmente que as anotações de botô eram coisas que eram escritas para aqueles momentos e que elas deveriam pegar fogo e serem rasgadas e tudo mais assim que fossem colocadas em cena porque assim depois da revolta da carne que foi em níveis de arte de vanguarda um sucesso de bilheteria se a gente pode chamar assim começou a aparecer muita gente interessada lá nas bestos muita gente interessada em fazer aquela dança muito jovem e muita gente comum foi quando o Hitchkata começou a trabalhar com amadores com pessoas que não tem proximidade com dança e aí surgem alguns equívocos em relação a Hitchkata tendo uma aproximação em direção a dança pessoal totalmente equivocado falar sobre dança pessoal quando a gente fala de Butoh e o que eu suponho é que o Hitchkata queria experimentar ali uma potência vinda daquela juventude de modo a canalizar aquelas energias proativas aquelas energias interessadas e submeter elas à sua dança mobilizar aqueles corpos porque Butoh de Hitchkata acima de tudo é Butoh de Hitchkata independente dele ter um grupo ou não era a dança dele era o que ele queria fazer com aqueles corpos e o Butoh então e aí surgem essas notações para essas pessoas ele fazia coreografias e ele usava ele criava movimentos e sempre movimentos assim imagéticos movimentos de imaginação concreta falava a pena que cai na agulha e rasga no meio e coisas assim não eram movimentos com nomes certinhos e nomes que já estavam dentro do próprio nome o que o movimento faria em cena e ele começa tanto é que no final da vida dele ele criou mais de 3 mil movimentos é muita coisa se a gente for pensar em uma dança que queria ser cristalizada o que não é o caso então essas notações esses escritos foram sendo feitos cada coreografia ele inventava movimentos ele não repetia e ele ia fazendo 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 ou se ele repetia colocava outro nome e os alunos foram guardando essas anotações foram levando para outros lugares e isso acabou virando um manual ou está querendo virar um manual e o que eu acho que é um uso errado igualmente com os textos de rascunho dele que são simplesmente diários de recorte para inspirar nas coreografias são insights que Ridicata teve ali e colocou naquele livro ele não estava formulando pelo menos não até aquele período da vida dele porque a gente também não tem como saber realmente se um dia ele ia fazer isso mas ele não estava criando um manual ali ou formulando uma técnica ele estava simplesmente escrevendo um diário de bordo das coisas dele ali era um diário de bordo simplesmente e por isso aquilo é tão especificamente e é tão específico e só funcionaria do jeito que funciona no corpo dele e no corpo dos dançarinos que ele coreografou aquelas anotações elas não são anotações universais e o texto logo vai falar sobre uma tentativa de universalidade humanista que seria esse butô pós-indicato já está lá no final do texto é pavoroso esse termo que é uma coisa orientalista ao extremo palatável ocidente de incremento ao mercado porque é em sequência uma apropriação um esvaziamento uma teatralização e finalmente um egodo estético é isso que é universalidade humanista dentro voltando aí para a questão do Butofu você sabe que eu concordo plenamente com essa questão de botar fogo mesmo de incendiar é a única coisa se eu fosse tirar alguma reflexão algum ponto positivo disso é a questão de investigar não necessariamente o movimento né e a mímese dele mas assim o que de uma maneira geral a partir do momento que a gente tem oportunidade de ler isso chamava mais aos olhos do Iji Kata é um campo de sensação sinestésica é um campo de sensação sonora é uma visualidade é textura é cor o que ele nota mas é um campo de sensação de imaginação de movimento do que sabe isso pode até ser um caminho para estimular que o dançarino cria veja outras possibilidades de dançar além da que ele aprende na sala de aula para aprender novas possibilidades e encontre as suas investigue as dele mas também encontre as suas eu só queria acrescentar mais uma coisa que eu achei muito interessante que o Daniel falou sobre o momento em que corpos não profissionais de dança acabam se aproximando do risco a Kai Mikami tem um escrito muito lúcido em cima disso em que ela fala que o Hidikata passou a preferir muito mais amadores justamente pela falta de técnica o que é muito curioso quando a gente pensa em artes do corpo porque o bailarino além de ter um corpo social engessado ele também tem um segundo corpo social engessado em cima de todas as técnicas gravadas na Carlin então o Hidikata acabou tendo uma aproximação muito maior com esses corpos mais disponíveis justamente porque era só um corpo social para você queimar e tanto que a gente tem um exemplo da própria Yoko Ashikawa que não era bailarina não era atriz e se tornou a principal bailarina dele até o final o último tópico que eu achei muito curioso ele comenta a respeito de todo esse processo procedimento de criação e aí ele tem um pedacinho que ele fala a respeito do procedimento de criação dramatúrgica e eu achei muito muito curioso que ele fala assim assim que Hidikata reuniu uma quantidade suficiente de movimentos ele os conectava em sequências curiosamente Hidikata pretendia que as sequências desses movimentos entregassem uma narrativa subjacente por exemplo contando a história de uma prostituta esperando por um aborto em um dia abafado embora ele evidentemente não estivesse preocupado se o público captaria ou não essa narrativa eu achei isso muito gostoso achei que merecia apontar agora no outro tópico que é uma ponte a respeito do que é investigado na revolta da carne em direção a nossa discussão étnica digamos assim o Kakonichi Ono em Tatsumi Hidikata e o Devir na Dança que está no livro publicado pela N-1 A Genese do Corpo Desconhecido diz o seguinte abre aspas seria esse vínculo com sua terra natal um retorno à origem uma busca de identidade eu acho que não ele não buscou uma identidade consolidada em sua terra é certo que ele acentuou visivelmente todas as formas ancestrais do corpo japonês as costas curvadas os membros arqueados a postura torcida todas as dobras e nós sobre esse corpo e seus gestos ele ficou mais e mais obcecado pelas lembranças das doenças dos loucos dos cegos que lhe haviam impressionado desde a infância então não parou de copiar esses gestos ele nunca buscou sua identidade nem sua origem já que ele buscava sempre qualquer coisa que destruía toda a origem e toda a identidade ele volta a ser a criança que ele era criança que não se pergunta jamais quem ela é ele está no meio de tudo que vê ouve sente e toca tudo que o cercou e o atravessou uma vez começa a redançar em seu corpo certamente não é uma busca de uma identidade nacional ou de uma terra natal originária é uma pesquisa de todos os átomos de todos os fluxos que atravessam o corpo de uma criança de tudo que pertence a uma terra sem nome e sem fronteira dentro disso pensando o texto o que eu acho bem curioso é um outro pedaço que aí dentro do nosso texto o autor comenta que é o seguinte podemos observar a criação de elementos japoneses a partir de blocos de construções espanhóis e iranianos ele está comentando de um momento muito específico onde os adornos do figurino foram feitas inspiradas em umas flores que o Picasso desenhou associado a uma flor de baixo relevo de 5 mil anos antes de Cristo aí outro exemplo também que ele dá é quando ele se apropria das mãos da tarne de um fauno em um dos trabalhos e aí dando um salto que ele comenta havia uma negociação complexa e plena em nuances de identidade étnica ocorrendo em tais danças que não é simplesmente redutivo a um chauvinismo étnico o que ele está chamando o que é chauvinismo é esse entusiasmo excessivo pelo que é nacional e um preso sistemático pelo que é estrangeiro então como que a gente vai entrar dentro de toda essa contestação radical que o Iji Kata põe nessa dialética entre o que é possível desconstruir um corpo social e ir em direção a um corpo desconhecido ou um corpo de carne não é a partir do momento que você invade o mundo esse mundo já está invadindo qual é esse jogo que ele faz dentro da das minhas pesquisas falando assim num ponto muito pessoal eu acho que o que ele ele estava realmente porque se a gente para para pensar será que é possível será que é impossível se desgarrar dessa imagem dessas amarras sociais talvez né se a gente pensar e aí já entra naquele contexto de de todo desses corpos colonizados né e limitados a terem uma ação X ou Y eu acho que os pontos que ele que ele visava investigar era justamente a possibilidade de entrar nesses estados outros que não necessariamente eram completamente libertos mas também eles não eram completamente amarrados era era de fato um estado constante de de desir né é uma metamorfose constante porque se for parar para pensar num sentido muito prático e até mesmo relacional talvez seja assim impossível se desgarrar completamente dessa estrutura de corpo social mas há também uma grande possibilidade de investigar todos os processos metamórficos que englobam essa vastidão de formas né dessa dessa mutabilidade sim que já é por si alicerçada pela vontade de destruir tudo que a categoriza é nesses momentos né que eu lamenta-se o fato de que Butoh hoje não é conhecido como Ancocu e é só como Butoh porque eu acredito ainda mais com o termo e com como ele foi usado na época que essa liberdade das amarras essa transgressão das convenções é muito mais ligada a ideia das sombras do que o Butoh principalmente se a gente for pensar em uma época no Japão aí dialogando um pouco com o começo do texto em que o Japão estava sob uma política de cool Japan muito forte que era uma venda de sua imagem no exterior uma a criação de uma aparência artificial de uma aparência de megalópole o movimento metabolista que são o movimento dos arquitetos do Japão que era de criar uma estrutura de tecnológica quase que orgânica uma cidade que tem vida um povo ultra futurista e uma sociedade presa a modos de comportamento que funcionam a palavra da vez é funcionar é uma coisa em claro é luz é grande e não é uma coisa sombreada difícil de distinguir uma coisa escondida que eu acho que era esse o contraponto que o Ancocu botou antes de tudo e a contra era a contracorrente desse cool Japan essas sombras que são que é esse esse diálogo com as quebras desse mundo de luz e de amarras eu acho que talvez até a subtração da palavra Ancocu do nome do da dança pode ser um sintoma de exotização um sintoma da globalização sim de deixar mais palatável eu quero entrar em dois tópicos ele comenta a respeito de um dançarino que eu nem vou dar o nome aqui para não entrar eu só vou falar a respeito das questões que ele aponta do Kazuono mas ele comenta eu vou ler dois pedacinhos é do Mitsukata Ishi ele comenta assim associando essa responsabilidade a ele em primeiro momento mas a gente sabe que isso se estende para muitos outros dançarinos outras mudanças no Butoh certamente aconteceram quando alguns artistas japoneses se conformaram às expectativas ocidentais de como uma arte japonesa deveria aparecer como no exemplo de Ishi referindo-se à sabedoria do Buda em suas danças porque ele tinha que atender às expectativas de sua audiência aí dá um outro trecho que vai comentar a respeito da mesma questão mas eles não estão necessariamente conectados é o seguinte certamente as circulações do Butoh mudaram o formato mas talvez de maneira mais importante os desentendimentos do Butoh que se acumularam ao formato ao longo dos anos atrapalham as tentativas de entendê-lo mais completamente esses mal entendidos podem ter atuado como um ciclo de retroalimentação que exercebou o problema da pressão para se formar as expectativas ocidentais para fazer com que suas apresentações fossem contratadas para festivais e para serem convidados para ministrar oficinas que é como eles ganham a vida e em muitos casos continuam ganhando esses artistas em grande parte itinerantes podem ter sentido alguma pressão para se conformar não apenas com o que a arte nipônica deveria aparecer mas também com o que o público já sabia ou pensava saber sobre o buto em outras palavras às vezes decisões estéticas foram tomadas em relação às condições econômicas não apenas culturais ou filosóficas o que eu achei muito interessante apesar da gente saber o dilema a gente entende esse dilema a gente entende o dilema de sobreviver mas a questão é é um dos primeiros momentos que a gente responsabiliza a existência do orientalismo não apenas ao ocidental mas o quanto a gente também pode responsabilizar esses artistas pela pela continuação pela perpetuação desses orientalismos sim não foi um mal entendido aí eu vou dar um salto lá para o fim do texto não foi só um mal entendido dos críticos de arte ocidental dos críticos de dança ocidental que buscavam associar aquilo que eles estavam vendo ao ao fictício saber que eles tinham supostamente de um Japão e inclusive é tudo isso junto porque inclusive a quantidade de críticos japoneses que buscavam colocar o butô dentro desse crivo japonês então como que a partir do momento que sai para a Europa mas também como esses críticos do próprio Japão estão todos fazendo esse mesmo esforço de que parece que tudo que é oriundo dali precisa caber dentro desse crivo e aí ao invés desses dançarinos falarem não eles falam sim eu não acho que seja à toa o fato do Iji Kata nunca ter ido para a Europa realmente pode ter houve a recepção francesa ao butô lá em Paris quando devido a falta de informação que eles tinham principalmente do Iji Kata não reivindicar nada e dos próprios dançarinos não comentarem muito da experiência japonesa em relação à bomba atômica dos corpos brancos dos corpos atômicos que só depois começam a ser questionados mas nós temos o próprio mito Takayashi o Akira Kasai que foi procurar como inspiração a antroposofia ele vai colocar outro tipo de imaginação de arquétipo de sinestesia o Akkad Maru que vai fazer uma coisa circense um espetáculo total uma pessoa uma trupe que vai como o texto diz alavancar os solos de outros artistas que vão atrás dessa arte no mercado então o butô vai acabar sendo convertido para uma arte mercadológica uma arte de sobrevivência também sobrevivência financeira e o Ushio e a Magatsu que é o resultado da experiência francesa por si só a Sankai Juku é um butô que foi filtrado pela experiência de artistas japoneses fora do país deles vou entrar no Kazoo lendo dois trechos e aí é o nosso último tópico de hoje tá bom e aí ao fim a gente pode repincelar alguns pontos e todos fazerem comentários vou ler dois breves pedaços que acho que são bem pontuais e assim eu também tiro a responsabilidade de mim e coloco no texto a respeito disso que é dito abre aspas a versão de 1977 de admirando a Argentina não foi ainda uma apresentação de butô que marcaria a época ela precisaria de um desvio pela França para se tornar historicamente significativa capitalizando o recente sucesso dos artistas de butô na França em 1980 ONU foi convidado para o Festival Internacional do Teatro de Nancy então já fica um ponto aí não sejamos ingênuos do porquê ele estava lá é claro que tinha todo eu para mim o maior a maior questão do caso ONU para que a gente não faça só uma crítica hoje é todo todo o aspecto poeta a fala dele todo esse ato poético que tem tudo aquilo que ele fala e algumas questões muito belas de fato mas e acho que isso chamou muita atenção do mundo de um mundo muito lógico de um mundo muito quadrado mas não sejamos tão ingênuos e sigamos com o seguinte por meio de suas performances em Nancy e uma subsequente turnê em Londres Paris e Estocolmo ele passou a ser pensado como patriarca do Butoh em grande parte porque o público estava assistindo as suas performances sem qualquer contexto dos 20 anos de história do Butoh no Japão e sem qualquer conhecimento sobre Rijikata assim como os outros bailarinos de Butoh que o precederam na França com o tempo ONU dançou em casas lotadas em toda a Europa nas Américas e no Japão no entanto as danças dele estavam mudando a performance original admirando a Argentina que a direção é do Tatsumi Rijikata então aí só um aspas como que ninguém estava sequer lendo o nome desse homem em todo o material que era feito do Kazuno nessas turnês a resposta é se você pega o nosso catálogo de arte de 1986 na primeira vinda do Kazuno para cá o nome de Tatsumi Rijikata não aparece em lugar nenhum no entanto as danças dele estavam mudando a performance original lá de 1977 havia sido bastante sombria e continha alusões à vida de ONU como funções de zeladoria exercícios de along perdão me perdi como função de zeladoria alongamento e as experiências na guerra junto com uma representação de uma prostituta agonizante em homenagem e uma homenagem à Mercê a prostituta agonizante é a Divine de Notre Dame des Fleurs do Jean Genet do livro e foi a primeira vez que ele entra na experiência 650 dentro do Cores Proibidas com o filho Yoshito Ono e o Ishikata no elenco isso vai mudando no entanto com o passar do tempo a dança e suas danças em geral tornam-se mais abstratas num tom mais suave mais sacro humorístico e exagerado certos maneirismos de ONU bem como questões de tradução tanto da tradução literal da linguagem quanto da interpretação cultural provavelmente contribuíram para a maneira como o ONU e o Butoh eram vistos no ocidente embora a ONU dançasse improvisações estruturadas utilizando os exercícios imaginários de jikata em oficinas e entrevistas ele não falava sobre técnicas que usava para criar suas danças mas falava sobre como mas falar perdão gente mas falava sobre a dança como resultado de impulsos internos profundos expressos em movimentos improvisados e sobre temas universais ou profundamente pessoais às vezes ele falava de maneiras bastante confusas mas provavelmente alimentavam suposições orientalistas que o público europeu já tinha sobre o Japão esses tipos de suposições e erros de traduções continuam a ressoar e a influenciar o público e bailarinos até hoje e aí está na hora de responsabilizar esse senhor não está quando a gente fala disso nós não podemos esquecer também de todo esse mercado e de todo o que os produtores vão fazendo são questões e dentro dessa questão se a gente for entrar agora na discussão jogando para vocês a gente também não pode eximir o filho Yoshituono que muito pouco comenta a respeito das questões de cores proibidas por exemplo que estava Yoshituono estava dentro do primeiro trabalho e tudo que ele comenta que ele não sabia direito o que Tatsumi Rijikata queria foram tantos anos de contato mesmo que a gente pense num contato direto de 1959 a 1966 como é possível você não conseguir falar nada a respeito do fundador e só ter para falar de seu próprio pai de seu próprio legado lá no fim o texto fica menos ingênuo ainda e comenta a respeito de como todos esses dançarinos na Europa tentavam apagar a memória uns dos outros para que só aquela pessoa se transformasse num mito complicadíssimo esse assunto mas importantíssimo que comecemos a falar dessas questões é eu nossa eu acho esse pedaço muito delicado realmente porque eu não tenho algo claro sobre o que pensar em questão a isso essa questão do Yoshito não reverar muito do Kazuono nunca ter mencionado nada eu tenho uma e também não quero falar que isso é um comportamento japonês porque não eu no Kabuki lá na companhia as professores não falam português elas são realmente segunda geração tem gente da primeira lá que dão aulas e tudo mais e a dona do local ela é a filha da primeira dançarina da Fujima que morreu há muito tempo e que fundou a escola no Brasil e eu converso com ela ela não sabe o significado de muitos movimentos que ela faz e de muitas coreografias que ela fez e isso me deixa isso me deixa me deixa com uma pulga atrás da orelha no Kendo que eu também faço em Campinas o meu professor fala que muitos movimentos que foram passados geração em gerações eles acabam acabaram se perdendo também porque os próprios mestres ensinavam daquela forma e não sei se é pela falta de proatividade dos alunos pela questão da obediência plena e do segredo que tem essa coisa do segredo o Teatro No era um livro passado pela mesma família que hoje foi democratizado mas ainda esses conhecimentos ficam muito restritos e eu fico me perguntando até que ponto também esse tipo de comportamento na passagem do conhecimento das artes não implicou em tudo isso que está acontecendo em relação ao Butoh sabe eu fico será que esses bailarinos são a a são os responsáveis os mais responsáveis por isso será que não existe uma cumplicidade de muitas coisas o modo que esse conhecimento é transmitido o modo em que esses artistas vão passar isso para a gente do ocidente o modo como a gente do ocidente recepciona isso essas coisas me vêm à cabeça entende quando você comenta dessa maneira um tópico bem rápido que eu não tinha pensado é uma questão geracional é a nossa geração somos nós que estamos nesse lugar de contestadores de querer saber tudo isso não era necessariamente isso é geracional isso não é um dado total todo mundo a maneira como a gente tem se relacionado com o mundo e a gente se relacionando nos nossos fazeres artísticos e a relação que a gente tem com os nossos diretores os nossos professores é algo completamente distinto por uma questão de nação é claro mas por uma questão de tempo a gente está falando de 1960 é um pouco complexo manter isso em uma estrutura geracional se a gente for pegar por exemplo os panfletos das últimas apresentações de admirando a Argentina a direção aparece como Yoshito Ono não aparece Hidikata então eu acho que a gente não pode deixar de apontar que talvez não tenha sido uma ingenuidade dessas pessoas quando a Carlota Ikeda chega com Komurobushi e aí o Miku e a Shioca na Alemanha eles passam humanos sem sequer mencionar o nome do Hidikata então isso é um pouco estranho e curiosamente se a gente vê o discurso da Yumiko hoje em dia ela só foi voltar a falar sobre o Hidikata há dois anos e meio eu acho particularmente um pouco estranho eu arrisco a dizer que naquele momento foi necessário dentro da cabeça dessas pessoas apagar ou esconder a raiz e se apoiar no que estava em voga porque logo depois que os primeiros chegam na Europa pouco tempo depois o ONU vai pela Europa e dá todo aquele sucesso nos moldes já diferentes do que era originalmente investigado pelo Hidikata será que era interessante trazer que a figura do Hidikata tenha dado um start porque se a gente for pegar a crítica do Má Festival que teve na Europa em que a Yoko Ashikawa foi foi visto como um show de horrores foi visto como um circo com péssimas críticas justamente por ser de acordo com a crítica experimental demais isso está inclusive no livreto do festival e ela levou lá o nome do Hidikata tinha o nome do Hidikata lá o Mintanaka também estava mas ele não tinha nenhum laço naquele momento específico mas os outros que estavam lá que sequer mencionaram é realmente é bem frustrante assim ver dessa maneira depois de um tempo porque quando eu ouvi a primeira vez sobre o Butoh bom por um bom tempo na verdade tipo ouvi falar sobre o Butoh sobre a dança desde 2015 eu acho mas eu eu mal ouvi o nome do Hidikata quando eu ouvi era realmente sei lá falava que ele tinha um trabalho muito animalesco e tudo mais e isso de certa forma era meio que ignorado assim mas é acho que para além da questão geracional acho que realmente o Capital até você ter citado o Sankai Juku o Tadashi Endo também então são artistas assim que realmente fazem isso para poder vender e vende mesmo porque é muito mais agradável ver aquela cena toda fofinha bonitinha do que a realidade tal como ela é que o Hidikata estava buscando na dança dele ele fez na verdade então acho que assim para mim de começo foi até muito frustrante saber dessa diferença então na verdade quebra muito a imagem do Kazuono desse senhor fofinho e tudo mais e todo poético ele tem toda essa poética sim só que você nem vê o nome do Hidikata por exemplo ali na direção de lá argentina então é complicado isso lendo o texto todo eu desenvolvi uma pergunta porque eu acho que o texto ele não conclui com respostas eu acho que ele ainda abre questionamentos que eu acho que é o certo em qualquer texto reflexivo mas eu fico me perguntando a pergunta que vem na minha cabeça que já foi respondida em partes nessa gravação mas é que é legal também pensar sobre isso se o botô de hoje o botô dessa época desse nosso tempo pode ser considerado um desdobramento eclético daquilo se o botô sendo mais específico se o botô fora do corpo de Hidikata ainda hoje é botô é complicado porque dentro do próprio texto a gente pode ele comenta a respeito de que não seria não seria errôneo comentar que existe a quantidade de de botô que existe aqui até achei o pedaço não é um exagero dizer que existem quase tantas abordagens para o botô quanto existem pessoas que afirmam o estar praticando então infelizmente a gente teria que entrar nesse lugar que a gente não gosta de ter que comentar sobre cada um dos trabalhos né e também não virar um policiamento de disso a questão é como pesquisadores acho que né eu posso falar só de um campo pessoal Daniel no sentido de quando eu paro para fazer minha pesquisa eu de fato só pesquiso e só escrevo a respeito do trabalho de Itatsumi Hidikata eu não por essa por ser muito 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 impossível e aí o que eu comento a respeito do trabalho do núcleo experimentou de botô é quando eu falo que mais do que dançar botô o grupo busca encontrar um caminho de dança que esteja afinado com as éticas e poéticas desse projeto político-artístico que foi fundado pelo Itatsumi Hidikata que a gente tem como referência Itatsumi Hidikata que a gente não ignora o Kazuono como um principal colaborador mas como a gente a nossa para nós é importante essa afinação ética e poética com o cerne do trabalho porque eu não vejo necessidade de dança é um provérbio chinês que fala não caminhe pelo caminho dos antigos mas busque o que eles buscavam então como o meu posicionamento ético diante dessa manifestação artística é porque eu estou muito instigado a buscar talvez outras portas de acesso mas um caminho de dança sim afinado com isso porque para mim num campo do que o Hidikata estava discutindo a respeito de sua sociedade a respeito de seu tempo permanece muito relevante para o país onde eu vivo em 2019 eu considero que ainda há muitos corpos sociais a serem combatidos é claro que talvez seja só um espectro porque basicamente o trabalho do núcleo olha muito por esse aspecto de destruição dos corpos sociais em busca de um corpo de carne de desestabilização desses biopoderes que querem sempre desistir os corpos e que a carne nunca tem opção de existir mas isso é butô ou é um dos princípios ideológicos da dança de Tatsumi Hidikata entende? o grupo chama núcleo experimental de butô isso eu não tenho como negar mas por que que eu faço isso? quase como um ato de petulância para se tudo isso que estão fazendo aí fora pintado de branco se movimentando lento estão chamando de butô então eu vou ter a petulância de também chamar mas mais como uma provocação do que com uma necessidade de ser isso porque é no mesmo lugar do texto eu não sei se é possível chegar em uma resposta e também não me importa enquanto artista porque o que me importa enquanto artista é estar com esse corpo na rua do jeito que esse homem fazia eu acho que essa pergunta é um dos grandes coãs do butô o koan no zen budismo seria aquela pergunta que o monge carrega para a vida inteira é feita uma pergunta para ele e ele carrega essa pergunta até a morte respondendo ela ou não acho que é uma pergunta muito vigente até hoje e de um bom senso a gente pensar nessa pergunta e ter a responsabilidade de mesmo buscando pesquisar botou supostamente dizendo que no meu caso que a gente vivencia uma busca dentro de uma afinação ética com isso é uma pergunta muito sóbria porque ter uma resposta a respeito disso já fica por si só a resposta de talvez você não esteja entendendo porque não é o melhor exemplo porque sempre que a dança fica boa demais a filosofia quer roubá-la mas depois que o Nietzsche morreu todos os Nietzscheanos que existem no mundo estão criando uma filosofia Nietzscheana alguns sim outros não é o trabalho de Nietzsche não morreu com ele aliás o desenvolvimento dele por ele mesmo acaba ali então a gente sabe o que se encerra com a vida biológica de Ijikata encerrada mas o que é importante é que não seja por isso razão de manter isso em um museu em trancar isso a sete chaves em virar um objeto de contemplação que a gente estuda só como pesquisadores distantes e de que ele pertence única exclusivamente àquele tempo e que acabou eu acredito que os alguns dos desdobramentos desta manifestação artística nos tempos de agora podem ser muito relevantes não para que o Butoh continue existindo isso não vai caber isso não importa a opinião que eu tenha a respeito disso isso não cabe a nós cabe a toda uma casualidade da história do tempo mas talvez muitas coisas podem ser potencializadas em nível artístico em nível político em nível social em nível da nossa da nossa existência enquanto corpo dentro desse mundo que seria uma tristeza a gente perder isso e deixar de explorar isso por pessoas que foram tão categóricas nessa pesquisa e para a próxima que toda a gente que foi que foi que foi que foi